Neste domingo tem mais um episódio da nossa série Personagem de TAPES. Eu, o jornalista Voltaire Santos, junto com o jornalista Tiago Fernandes e Luciano Mariano, vamos entrevistar Paulinho Moraes. E a população de TAPES vai saber. Afinal, Paulinho Moraes é o candidato do PDT aqui em TAPES? O que pensa Paulinho Moraes para a construção de novos empregos, uma das principais demandas aqui da cidade? O que passou na cabeça de Paulinho Moraes no momento em que ele foi refém de bandidos fortemente armados durante assalto ao Banco do Brasil? Histórias curiosas, resgate cultural e tudo isso a partir de domingo às 6 horas da tarde em mais uma edição do Personagem de TAPES com Paulinho Moraes. E eu espero vocês! Explodiram o banco aqui e os caras pararam lá na minha propriedade, né? E de madrugada, quando eu vi, os cachorros acuaram, o acuou era diferente. Eu fui olhar na janela, tinha 5 caras encapuzados na porta da minha casa. Aí quando eu vi que era eles, eu voltei e disse pra Pri, pega a Rafaela no colo e não larga mais. Nós estamos fritos, né? Sim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.